Você está estudando para a PM São Paulo e não sabe nada de matemática, está pensando que vai ficar reprovado por conta dela? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar para ser aprovado para a PM São Paulo. Mas antes da gente começar, pessoal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir ficando mais perto da sua aprovação. E agora vamos lá brincar com a nossa aula. Baixe o material da aula para você acompanhar. Está aqui embaixo. Na descrição tem o link material da aula. Você baixa e vem acompanhar. Aí você vai acompanhando. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é algo que nós chamamos de método dos 50. Tá? Mas Renato, o que é esse método dos 50? Pessoal, o método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Daí que vem o nome. Porque 50% está em você identificar. Então vamos lá. Uma escola oferece uma certa quantidade N de vagas. Vai subleando o que é importante para o ensino fundamental. Pretendendo aumentar a oferta de vagas, aumentará este número em 15%. Passando a oferecer 207 vagas. Subleão? Então, é correto afirmar que N é um número natural cuja divisão por 5 possui resto igual a... Aí você... Meu Deus! Primeira coisa que você tem que prestar atenção é que você já está com 50% do problema na mão. Porque você já identificou que o problema é de porcentagem. Ah, não identifiquei não, Renato. Identificou sim, ó. Tá aqui. Porcentagem. Tá escrito. É porcentagem. Agora você tem que resolver. Só que tem um porém. Ele falou que o 207 é o valor com aumento de 15%. Então, toda vez que a questão tiver essa situação... Que situação, Renato? Já me deu o valor com aumento. Você vai montar esse esqueminha e não vai errar nunca mais. Tá bom? Que esqueminha é esse, Renato? Vem comigo. Com aumento e sem aumento. Você vai montar esse esquema. Com aumento e sem aumento. 207 vagas é o valor com aumento. Então, ele fica aqui. 207 fica aqui. Só que o aumento foi de 15%. Então, vai ficar 100% mais 15%, que é 115%. Acabou. Então, 207 é 115%. Daí, o valor de x é 100%. Tudo bem? Morreu. 207 é 115%. Não entendi por que é 115, Renato. Ué, gente. Não vai ter um aumento de 15%? Então, 207 vai passar a ser 115%. O x vai ser 100%. Multiplica cruzado, por favor. Na regra de 3. Vai ficar 115 vezes x, 115x. 207 vezes 100, dá 20.700. 115 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, fica 2700 divididos por 115. Agora, eu tenho que fazer essa conta aí. 2700 divididos por 115. Essa conta vai dar 180. Pronto. Então, o valor que eu estou buscando, que é o N, é 180. Coisa linda. Agora, zero trauma. O que a questão quer? Então, N é um número cujo resto na divisão por 5. 180. Tu pega e divide por 5. O resto é a resposta. Se você conhece o critério de divisibilidade, você já sabe que esse resto vai dar zero. Correto? Já pode marcar a letra A, V da vitória. Por quê? Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em zero ou 5. Esse termina em zero, então vai dar zero. Mas, se você gosta de fazer a conta, faz. Não tem problema, não. 3 vezes 5 é 15. Para 18, 3. 30 por 5 é 6. Zero. Está aí o resto. Qual é o meu resto? Zero. Letra A. Muito bom, né? Questão muito legal. Fiz questão de trazer essa questão, né? Fiz questão de trazer essa questão. Olha que legal. Eu quis trazer essa questão para vocês. Você que acompanha, está vendo aqui, que por conta da quarentena, eu passei a réu. Eu te fui para o banho e tosa e meti ele aqui, ó. Estou com o cabelo zero bala no cabelo. Passei a máquina aí, né? Dos salões. Eu acordo sempre em algum salão. Está tudo fechado aqui no Rio. Então, meu cunhado veio para cá na Páscoa. Pô, traz a máquina aí, cara, que eu vou passar. Eu passei. E é bom que você já vê aqui, já vê o seu futuro. Assim que você passar lá na PM, vai ter que raspar a cabeça também, meu irmão. Então, já entra no clima. Vamos lá. Próxima. Um pedaço retangular de papel tem 50 centímetros de perímetro. Sublinhei. E a medida do seu comprimento tem 5 centímetros a mais que a medida de sua largura, conforme indica a figura. Esse pedaço de papel foi recortado e somente a medida de seu comprimento foi reduzida em 2 centímetros. A medida do comprimento após a redução, ele quer a medida do comprimento após a redução. E você, meu Deus. Lembrando que o comprimento, aqui em cima ele falou, tem 5 centímetros a mais do que a medida da... Tem 5 centímetros a mais do que a largura. O comprimento tem 5 centímetros a mais que a largura. Galera, agora, olha só. Se liga. Você precisa saber o que é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Mas se você vai fazer uma prova da VUNESP, é bom você entender que o perímetro... Aqui está A e B. O perímetro do retângulo é duas vezes a soma das dimensões. Você que vai fazer prova de VUNESP tem que estar com isso na mente, porque isso é muito poderoso e você ganha muito tempo. Quer ver? O perímetro desse é 50... São 50 centímetros. Correto? Então, quando eu fizer aqui duas vezes a soma das dimensões, X mais X mais 5. X mais X mais 5. Isso vai ter que ser igual a 50. É isso. Quando eu fizer duas vezes a soma das dimensões, isso vai ser igual a 50. Aí, malandramente, o que eu faço? O 2 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Aqui vai ficar 25. Olha que legal. 1X mais 1X dá 2X mais 5 igual a 25. Coisa linda, né? 5 está somando, vai para lá e diminuindo. Então, 2X é 25 menos 5. 25 menos 5 dá 20. Daí, X é 20 divididos por 2, que dá 10. Então, está aí. Achei o valor do X. Qual o valor do X? 10. Morreu. X é 10. Beleza? Só que ele quer só o comprimento. Então, eu vou focar no comprimento. O comprimento é esse aqui, que ele falou lá em cima. É X mais 5, ou seja, 10 mais 5. Isso daí dá 15. Pronto. O comprimento vale 15. Aí, ele fala, a medida foi reduzida em 2 centímetros. Pô, vale 15. Se eu reduzir em 2 centímetros, passou a valer 13. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Zero trauma, né? Letra B. Marco o V da vitória. 13 é a minha resposta. Show? Zero trauma. Você matou a questão aí, sem se estressar. Fica ligado, porque na prova da PM São Paulo, vai cair isso daí, porque toda vez cai. Então, fica ligado para você não errar. Vamos à próxima. Próxima questão. Uma escola tem aulas nos períodos matutino e vespertino, né? Manhã e tarde, né? Nessa escola, estudam 400 alunos. Então, sublinha aí, são 400 alunos. Sendo o número de alunos do período vespertino igual a 2 terços do número de alunos do período matutino. Então, o vespertino é 2 terços do matutino. A razão entre o número de alunos do período vespertino e o número total de alunos dessa escola é meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Repara, a questão está dividida em duas situações. Na primeira, onde você tem a primeira parte. A questão está dividida em duas partes. Olha para cá. A primeira parte é essa aqui, meu povo lindo. Primeira parte. O que tem na primeira parte? O total são 400 alunos. E ele fala que o número de alunos do vespertino é igual a 2 terços do matutino. do mat. Show de bola? Então, o que você tem que fazer primeiro? Por que eu dividi em duas partes? Porque primeiro você tem que encontrar quantos alunos no vespertino vocês têm e quantos alunos no matutino vocês têm. Tá bom? Primeiro você tem que encontrar isso. E depois, tu monta uma razão. Tá legal? Mas como é que você vai fazer isso? O aluno quem faz parte da família MPP está acompanhando a gente aqui sabe o que tem que ser feito. Por quê? Sempre que a questão de falar ah, nesse caso falou vespertino é 2 terços do matutino. Ele te deu a razão do vespertino para o matutino. A razão do vespertino para o matutino é 2 terços. Então, entenda isso. Toda vez que a questão fala ah, vespertino é 2 terços do matutino. Ele está te dando a razão entre eles. Tá? Ué, mas por que você está fazendo isso? Porque aí tem o mantra do MPP na razão. Questão que te dá a razão coloca o K que vem a solução. Acabou. Se você não conhece essas técnicas, eu botei aqui embaixo o link de uma aula onde eu ensino passo a passo isso. Aqui no YouTube mesmo, gratuito. Tá bom? Ah, no curso da PM São Paulo tem isso e muito mais. Muito mais, vamos lá. 2K, 3K. Beleza? O K é o númerozinho que você precisa encontrar para chegar no valor do vespertino e matutino. Agora, vem comigo. O total, pessoal, ele é a soma de geral. Ou seja, quando eu somar o vespertino 2K com o matutino 3K, isso vai ter que gerar 400. Olha como fica tranquilo. Provavelmente, você botou ali, trabalhou com fração, nada contra, mas a partir de agora que você conhece essa técnica, não use mais. Não use mais a outra. Vai desse jeito que é muito melhor para você. 2 mais 3 dá 5K igual a 400. 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, é 400 divididos por 5. Qual é o valor do K? 80. Beleza? Esse é o valor do K. Agora que eu achei o valor do K, eu consigo achar o vespertino, porque ele quer o vespertino. Ele pediu uma razão, agora vem a segunda parte da questão. Agora entra a segunda parte da questão. A segunda parte da questão, ele quer o quê? A razão do vespertino para o total. É isso que ele quer. Agora que ele está para encontrar. Mas, Renato, eu não achei o vespertino. Achou sim, cara. O vespertino, ele é 2K, ou seja, duas vezes o valor do K. 2 vezes 80, que dá 160. Agora, dá para eu encontrar essa razão aqui? Dá. Mole, mole, fácil, fácil. Vespertino fica em cima. 160. E o total, 400, fica embaixo. Acabou. Agora é só simplificar. Lembra disso. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre, né? Corto o zero aqui. Beleza? E agora eu vou dividir geral aqui por 8 logo. Thundercat roll. 16 dividido por 8, isso daí dá 2. 40 dividido por 8, isso daí dá 5. Então, qual é a minha razão? 2 quintos. Coisa linda. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória, letra C. Renato, por que dividiu por 8? Como é que eu encontro esse número, gente? Simplificar, você tem que fazer o quê? Ver qual o número divide o cara de cima ou de baixo. Você poderia ir ali por 2, por 2, eu fui por 8 logo para acabar. Recomendo que você comece assistindo ao nosso curso de matemática básica, que é a playlist matemática básica para passar. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo também, você assista essa playlist que você precisa da base da matemática muito bem clara na sua mente. Vamos para a próxima. Um quadrado ABCD de área 16, então, um quadrado de área 16 cm², o quadrado tem 16 cm² de área, foi dividido em um triângulo BCE e um trapézia BAD. conforme mostra. Se a área do triângulo BCE vale 6, então, a área do triângulo vou botar aqui, vale 6 cm², aí ele pede o perímetro em cm do trapézia. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar perímetro trapézia? Muito simples, vamos lá. Primeira coisa, a área do quadrado é lado ao quadrado, eu preciso encontrar o lado do quadrado aqui, que é isso aqui. Tá? eu preciso encontrar o lado desse quadrado. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu faço para achar o lado do quadrado? Vem comigo. A área do quadrado, vou botar aqui em cima, tem que estar na tua mente, a área do quadrado é lado ao quadrado. Tudo bem? Quando eu pegar, sendo que essa área dá 16, então, quando eu pegar o lado ao quadrado, tem que dar 16. Concorda comigo? quando eu pegar o lado ao quadrado, isso daí deve dar 16. Aí você pensa, qual número ao quadrado dá 16? Esse número é 4. Então, quanto vale o lado? 4. Ou, se você quiser, vem aqui, potência, vai para o outro lado, raiz, lado é raiz 16, quanto dá o lado? 4. Dá no mesmo, né? Dá a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Então, eu sei que esse lado aqui vale 4, esse aqui vale 4, esse aqui vale 4, correto? Tudo bem? Tudo ali vai valer 4. Ok? Aí, o que eu preciso? Eu preciso do perímetro do trapézio. Para achar o perímetro do trapézio, eu preciso desse lado e desse lado. Concorda comigo? Sendo que eu sei que a área do triângulo vale 6. Se a área do triângulo vale 6, a área do trapézio vai valer 10. Não entendi. Pensa comigo, meu anjo. A área desse quadrado todo, do quadrado todo aqui de azul, a área do quadrado todo que eu estou botando de azul, essa área toda, ela vale 16. Se aqui vale 6, aqui vai valer 10. E aí, eu consigo encontrar a minha área, o meu x ali. Por quê? como é que é a área do trapézio? A área do trapézio, vou botar aqui em cima, questão que a gente trabalha vários conceitos. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Qual é a base maior, galera? x, perdão, maior é 4, né? Qual é a base maior, galera? 4 mais a base menor que é x vezes altura que é 4 divididos por 2. Isso daí vai ter que dar 10. Por que a altura é 4? Porque esse trapézio está de lado, né? A altura aqui, a forma é 90 graus. Tudo bem? 10. Beleza? 4 dividido por 2 dá 2. aí fica 4 mais x vezes 2 igual a 10. Correto? 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Aqui vai ficar 5. Então, eu fico com 4 mais x igual a 5. Tudo bem? 4 está somando, vai para lá diminuindo. x é igual a 5 menos 4. Daí, o valor de x é 1. Beleza? Esse é o valor do x. x vale 1. Beleza? Cheguei ali que vale 1. Agora, falta só esse ladinho aqui para eu chegar no perímetro trapézio. Cara, esse lado todo aqui, CD, vou botar aqui de preto, esse lado todo, esse lado todo aqui que eu botei de preto, ele vale 4. se só esse pedacinho vale 1, aqui vai valer 3. E isso daqui é um triângulo retângulo. Olha que legal, três assuntos em uma questão. É um triângulo retângulo. Logo, aqui vai valer quanto? 5. Por quê? Você tem que ter na sua mente que triângulo retângulo pitagórico. Deixa eu dar uma tossida. Perdão. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Olha aqui, cateto 3, cateto 4, a hipotenusa é 5. Não tem nem conta. Agora, eu consigo achar o perímetro do trapézio. Vou até escrever, vou botar aqui embaixo. Agora, eu consigo achar o perímetro do trapézio. Do trapézio. Beleza? O perímetro do trapézio vai ser a soma de todos esses lados aqui. 4 mais 4 mais 1 mais 5. Então, como é que vai ficar? 4 mais 4 mais 1 mais 5. Pronto. Essa é a soma desse trapézio. Show de bola? coisa linda. 6, 10, 14. Então, qual é o perímetro? 14. Esse é o perímetro do trapézio. Beleza? 14. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Legal essa, hein? Estão muitos conceitos ali para a gente botar o Thundercat Roll em ação e quebrar tudo. Show? E eu acredito fielmente que se você seguir o que eu estou te ensinando aqui, o que a gente ensina no curso, aqui no canal no YouTube, você vai conseguir transformar a sua vida e ser aprovado. Por quê? Os nossos alunos seguem e são aprovados. Olha aqui, graças às dicas de vocês consegui passar na prova. 13 acertos em 15 questões. Espetacular. Classificação preliminar 2044. Muito bom. Esse é o nosso combustível. Saber que as pessoas estão seguindo o método e sendo aprovadas, transformando a sua vida, realizando os seus sonhos. É isso. Eu sempre falo que o método MPP é muito mais que um método de ensino de matemática. Ele é um instrumento de transformação de vidas, realizações de sonhos e quebras de paradigmas. Você perde aquela coisa que vai, ah, eu não sei, eu não sou capaz. Cara, lembra dessa frase aqui, por favor, e faz ela valer a pena, tá? Apenas siga o método. É isso, cara. Se você botar isso em prática, viver isso como nós vivemos, não tem jeito. o resultado é esse. Beleza? Aqui estão minhas redes sociais, mais conteúdo, rede social do Matemática para Passar, é só procurar Matemática para Passar e eu tenho um convite para você. Se você quer muito ser policial militar e não quer a matemática te atrapalhando, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Aqui embaixo tem um link do nosso curso. Mas o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link, vai assistir uma aula do próprio curso, uma aula que nós liberamos para vocês gratuitamente, vai ver os casos de sucesso, vai ver os bônus que nós preparamos para vocês e eu tenho certeza que com esse curso você vai estar muito mais perto da tua aprovação porque com certeza a Matemática já te deixou de fora não só desse concurso como de outros. Então, vamos fazer a Matemática trabalhar a seu favor. Nesse curso você vai ter o passo a passo do método MPP. Tá bom? Clica aí, estou te aguardando nas aulas do curso. Agora, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. tem que entender isso. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Aí entra a nossa frase, né? O impossível é possível. Por quê? Você acha que é impossível aprender Matemática, mas diariamente nós recebemos relatos dos nossos alunos mostrando que é totalmente possível. E por isso, se foi possível para eles, pode ser para você também. apenas siga o método, meu irmão, que tudo vai dar certo. Show de bola? Pessoal, muito obrigado aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma aula sensacional. Espero que tenham gostado, tenha sido muito proveitosa. Deixe um likezinho aí, que assim nós vamos mostrar para o YouTube que essa aula é muito proveitosa. Foi para você e vai ser para outra pessoa também. Assim nós vamos estar ajudando mais pessoas ainda. E também, quero saber de você, se você gostaria de participar de uma aula onde nós vamos ensinar vocês a interpretar as questões matemáticas. Porque muita gente chega, eu e o Marcão, a gente estava até conversando isso mais cedo, muita gente chega e pergunta, pô, eu não sei interpretar. Então a gente está pensando, como a galera tem pedido muito, de lançar uma aula, fazer uma aula de interpretar questões. Deixe aí nos comentários, bota no comentário, no bate-papo ou no comentário, de preferência no comentário e a gente vai se falando. Valeu? Um grande beijo, até a próxima. Valeu, gente!